eu sou desde pequeno sou da igreja tá ligado e tipo assim eu vou contar aqui né porque eu vou contar vou soltar aqui mesmo nem aí tipo eu comecei a fazer tudo com 18 anos mano perdi a virgindade com 18 anos eu sou menino direito sou menino de família entendeu minha mãe deixava eu dormi fora alô mãe mc vai lá e não foi maconha não né não é da igreja da igreja da igreja e MC é eu sou MC evangélico até o Isaac tá no Portugal lá ele era meu primo ele cantava uns funk e aí ele ele fez um da igreja é tipo até assim o refrão alô Isaac tá diretamente Portugal ele não tá acho que ele não tá na live ah que beleza ah que beleza deu sete e meia eu tô lá na igreja da hora né é da hora mas se pegar um DJ bom destrava você não é funk gospel tem uma playlist do Murilo do Couto que é boa também pra caramba